Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui eu vou estar fazendo um vídeo bem diferente, explicando sobre uma questão de precisão no Black Desert, se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, se você já for inscrito, dê um like e ajude compartilhando o vídeo aí, certo? Também não esquece de me seguir lá no Facebook, né? E também no Twitter e no Instagram, beleza? Bom galerinha, antes de mais nada aí, como é que funciona a princípio aqui os cálculos? Foi feita uma tradução literal e colocado no fórum, eu vou deixar todos os links, e eu também andei analisando alguns vídeos de teste sobre acerto, no caso Accurrence, né? Onde você tem a questão de full AP e uma AP com Accurrence em determinada skill, assim também como Azarka e Aliverto, certo? Ambas escaladas com Accurrence e sem Accurrence, no caso, a daga de bronze ou qualquer outro item, tá? Desmistificando, o que que acontece? Eu fiz alguns pequenos testes aqui também contra monstros, tá? Só pra mim verificar se era válido ou não. O que que acontece? Quando você tá full AP, você bate na pessoa, só que por ser eu, no caso aqui, por ser Ranger, As minhas skills, elas escalam com mais de um golpe, ou seja, carregamento do vento que é shotgun, eles são 11 golpes, qual que é a chance de eu acertar os 11 golpes, entendeu? Aqui também, lâmina do vento são, no máximo, 12 golpes, tá? E assim, sucessivamente, aonde eu tenho 3 golpes, aonde eu tenho 10, 30, etc, certo? Aqui, você tem um dano de golpe de 2x, né? Ou seja, é equivalente, tá? Aqui também é um dano de golpe x3, certo? Aqui é o único tiro que é o vento cortante, ele dá uma porrada só na pessoa e já era. Mas é bem difícil, porque eu nunca lembro de usar tiro cortante, cara, é complicado. Mas já a rajada explosiva, ela dá um dano de golpe de 362x2, o que dá a entender que ela vai bater uma porrada na pessoa E vai dar 2 pteleco, certo? Aonde que conflita isso, né? Conflita em acertar. Quanto mais vezes você acertar, né? Que nem essas flechas aqui, são 12, dando golpe. Ó, vou dar 486x12, daria 4000% o seu AP. Só que, cara, pra acertar todos esses hits, é muito chato, é muito complicado. Senão, não subiria. Outro golpe aqui também dá o Waking, também, da Ranger, ó. São 6 golpes, né? Que é o giro do vento, ele dá vários golpes. O Q dela, que é a lâmina do vento, são 6 golpes. O que que acontece? Num videozinho, depois ali que eu vou passar, o rapaz usa pra testar essa skill aqui, tá? Que ela usa, digamos, o tremor da natureza, que é como se fosse um tornado em aberto, assim. A animação aqui tá bem pequena. Que ela bate 840% vezes 8, mas como o rapaz lá tá level 60, então o dele já vai tá batendo 1000x8. Ele usou, ele fez vários testes, tá? No video. E mostra que, quando ele tá full AP, o dano é menor, o que chega a ser bem interessante, tá? Porque o que acontece? Como são vários hits que a Ranger precisa usar, isso pra qualquer classe que tem vários segmentos ali, você ataca uma skill e você vê subindo 3 porrada, ou seja, pegou 3 hits naquela pessoa. Ou deu 3 block, ou deu 3 critical, ou a pessoa simplesmente evadiu, tá? Não é uma relação assim, ah, quanto maior AP é mais, eu vou acertar. Não. Você pode ser full AP, você pode ter 250 de AP, como mostra, como é demonstrado, que eu vou tirar aqui, vou deixar esse vídeo passando aqui, aonde o dano que o rapaz faz na pessoa, quando ele tá com o combo dele, quando ele tá com a daga de bronze, que dá mais 28 de precisão, ele arranca numa porrada, tipo, mais que 70% da vida do Saurcer testando. Eu também vou deixar esse vídeo aqui de teste, tá? Linkado, todos os links que eu utilizei nesse vídeo aqui, eu vou deixar aí na descrição, então vocês abram e verifiquem depois o que que tá sendo feito, beleza? Só que o que acontece? O pessoal tá falando assim, ah, usar KALIS não adianta. Porque o que que acontece? Durante os testes que foi feito no servidor NA e no coreano, que eles postaram aqui nesse fórum, né, eles fizeram vários, eu li aqui a maioria das conclusões, e no final, é bem interessante que a conclusão esperada é a seguinte, é, pra cada acessório que dá mais evasão, é relativo 1 ponto igual a 1%, certo? Sendo a Azarka Tri dando 50 de precisão a mais do que uma espada Yuria. Ou seja, se você tem uma Azarka Tri, a Azarka Tri tá escalando, então, ela dá... A Tri geralmente é mais 17, então se ela dá 50, você colocaria aqui 50 divididos por 17. Ela escala por level 2 ponto... 2,94 mais ou menos aí, de precisão, acho que é isso, né, 50 divididos por 17. É, vai dar 3, tá? Que seja, 3 de acerto por level que você up a Azarka, certo? Ou seja, se ela dá 2,98, então, vezes quando ela tiver 20, ela vai dar 59, ou seja, 60 de precisão. Eles também concluíram que essa precisão dentro do jogo não sobe acima de 100%. Se você tem uma Azarka Tri que dá 50, não adianta você usar outros acessórios pra ficar com 120 de precisão. Aquilo não vai interferir, você vai estar com um acessório a mais perdendo um pouco de AP, porque o máximo, o limite, é 100, tá? Isso por quê? Porque no vídeo que eu vi aqui, de uma amostragem de mais de 5 vezes ou de 10 vezes, o dano que entrou com a Daga de Bronze aqui tem mais 28 só, ou seja, tem 28% de acerto, mais Azarka. O que que acontece? É, você vai somar ali, aqui vamos pegar a coladora, você vai pegar 50 da Azarka, né? Mas ali o cara tinha uma Azarka Tete, então, sei lá, você pegaria 52, mais... 53, né? 53, porque é Tete, mais 28 da Daga de Bronze. Você estaria batendo 81% de dano. Aí, quando ele colocou um cinto Tete, que dá aproximadamente, acho que mais 14, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada no mercado aqui, ele colocou um cinto da árvore, tá? Que tava Tete ali, é, vai dar mais 20. Acho que eu tenho até o cinto da árvore aqui, ó. Ele dá mais, aqui tá a coisa, mas ele dá mais 22, ó. Tá? Então, você tem 80 mais 22. E o dano que ele apresentou foi equivalente. Ele coloca os resultados aqui nesse vídeo, e ele explica que foi equivalente, né? Aumentou, sei lá, 5% aqui, ele falou, ó, de 50% a 5% HP. Foi um dano mais consistente, tá? Ou seja, ele realmente, se você pegar uma Daga de Bronze e um cinto da árvore, você vai ter aí 100%, 100% de acerto, cara. Então, assim, você não precisa colocar, usar brincos, usar outros acessórios. E, de contrapartida, o que que acontece? Que nem eu falei ali, sobre a relação dos acessórios. Aqui, segundo o que eles falam, cada acessório, ele dá, aumenta a precisão em 1%. Só que, assim, quando você tem a precisão, que é o acerto, que eu tô chamando aqui de acerto, em uma... em uma escala de quê? Você vai usar Kales, tá? Se você usa um Kales, que nem eu tenho um aqui pra GVG, eu tenho um Kales aqui, que ele tá tri, e ele dá 40% de precisão. Então, ele já dá 40% aqui. Na minha Liberto, que tá duo, se eu não me engano, vai dar mais 40% de precisão. Então, eu tenho 80% de precisão aqui. Certo? Então, eu tenho 80%. Ah, Gudo, mas se você tem 80%, por que que você não matou? Porque, quando eu fui pra guerra, tava a Pri. Ih, eu tava tomando muito KS. Mas, eu enxergava e tinha a pessoa lá, tomando dano. Certo? Ah, mas, se passou, por que que você tá tirando pouco dano ainda? Também, existe aquela questão assim. O dano que entra, vai ser reduzido da defesa. O importante, é o dano passar pela evasão do oponente. O acerto não tem nada a ver com a defesa. Nos testes que o pessoal fez, é 250 de PA contra 350 de DP, que é defesa. Cara, os 250 de PA, eles aniquilam 350 de defesa. É como se o cara não tivesse defesa. É muito insano e é muito bizarro você ver esse tipo de teste em pessoas que tem o PA de 180, o PA de 250. A defesa não faz diferença nenhuma. Ah, então, por que que a gente fica usando defesa? Boa pergunta, cara. Se você toma, literalmente, hit kill, qualquer um que tenha 250 de PA dentro do Black Desert, e tenha uma precisão ali, uma daga de bronze e um cinto da árvore, cara, não precisa mais nada do que isso. Ah, mas então compensa, porque se eu usar uma daga suprema e colocar aqui um colar... Claro, o pessoal vai usar o ogro e vai ter 35 aqui de AP. E se você colocar uma daga tri aqui, ela vai ser o que? Vai dar 11 de diferença, se não me engano, 14. Ou seja, o que você prefere? Você prefere ter mais... Sei lá, vamos supor ali que você tenha um anel do ogro Tete. O Tete, ele escala muito mais AP do que uma daga suprema. Acho que vai escalar ali 35 para 25, são mais 10 de AP. Só que, o que que acontece? Quando você tem 35 comparado com a daga de bronze, que te dá mais 28 de precisão e um cinto que te dá AP, um cinto da árvore, Então, o combo não compensaria você usar o cálice, entendeu? Ah, mas eu não tenho o anel da árvore. Então, usa ali uma daga de aço suprema tri, né? E usa o cálice aqui, cara. Ele vai dar tanto acerto quanto o acerto da daga suprema de bronze. Porque o acerto, a precisão de acessórios é de 0.8% até 1.4%. Isso na amostragem de acerto, ou seja, a pessoa deu lá 50 porrada no cara. Dessas 50, eles fizeram o cálculo aqui na proporção, e essa questão da precisão realmente foi equivalente a 1%. Então, quanto mais acessório você tiver nessa relatividade, você só precisa alcançar 100% de precisão. Mais do que isso, não escala, entendeu? Isso que eu achei bem interessante, tá? Foi bem legal, assim, até. Aí aqui o pessoal fala assim, Ah, mas qual que é a questão de precisão de entrar o dano com o aliverto das arcas? Aqui eles falam que as arcas apresentou 5% a mais. Já em outro vídeo testando, as arcas apresentou um combo muito maior de precisão, e o autor aqui diz ainda, que no teste final, ela deu um dano significativamente, só que somente com uma arma, uma daga de bronze, ou com uma arma de precisão, que no caso é a Currency, equipada. Se você não tiver uma arma de Currency, que é o que vai dar, as arcas não vai dar tanto dano. Que nem, tipo, vai acabar escalando aqui. Então o pessoal realmente fez o teste e falou, Cara, realmente, a precisão das arcas para bater é melhor. Porque o dano do aliverto das arcas é a mesma coisa, entendeu? Aí aqui, o que o rapaz fez? Fez full AP, sem ter acerto nenhum, e só usou o belt aqui, que daria 22, né? Mas daí você teria, assim, o zarcatete, que dá 50%, mais 22. Então, é 5, 6, 7. É para dar 72%. Só que aqui ele colocou assim, que ele irritou no ar. E dá para você ver que o acerto é um pouco menor, quando ele só usa o belt, entendeu? Mas o belt só dá 22, né? Agora, se você tem ali, ele não testou, como eu falei, ele não testou com o cálice, ele testou só com o cinto da árvore. Porém, aqui nos testes do pessoal aqui, eles falam que realmente conseguiram escalar a precisão com os acessórios. Ou seja, se você tem brinco vermelho coral, que, se eu não me engano, acho que tri ou tete, o coral, eu não lembro direito agora, tri, ele dá 26. Então, se você escala 2 coral aqui, tri, cara, aqui já vai dar 50% de acerto. Então, você não precisa estar usando a darga de bronze, entendeu? Porque você já tem aqui, já tem 50%, mais 50% das arcas, você já atingiu o seu 100% de precisão. Você não precisa mais do que isso daqui, entendeu? Só que aí você vai assim, ah, mas o que é mais saudável? Eu usar uma darga de bronze aqui, sendo que vai estar sobrando, porque aqui no cinto você tem acerto. Você está sobrando 22 pontos aqui de acerto, o que já não compensa, entendeu? Então, você pode trocar essa darga aqui e colocar uma kutum. Se tiver kutum no jogo, né? Deixa eu até verificar aqui. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu pôr aqui kutum. Ou uma rosar. Eu não sei se a rosar vai vir, ou a kutum no caso, né? Aqui tem a ultimate rosar. Eu não sei se a rosar tet. Não, eu acho que a kutum aqui dá dano mesmo. É que tem um... Tem um precedente aqui pra... Pra... No meu caso aqui, como eu sou ranger, tá? Então tem todos os belts aqui, etc. Até porque tem um cinto que muda. Então, nessa questão aqui de building, eu colocaria aqui, ó, uma kutum tet. E aqui, em vez de usar isso daqui, usaria... Você vai tirar o cinto. Se você for usar essa build com... Se você for usar essa montagem, essa construção, com o... Esqueci o nome, cara. Caraca, cara, cadê o negócio? Basilisco, aqui. Você pegaria um basilisco aqui, tet. Pronto. Aí, o que que acontece? Você tendo... As armas aqui necessário. E aqui, ó, fechando... É... Uma currency aqui em cima. Tá? Mas aqui ainda vai dar, ó, 72. Ou seja, mesmo usando o coral 26, aqui, ocultamente, ainda tem 50. Então ainda tá sobrando ponto aqui de currency. Entenderam? Aqui ainda tá sobrando. É meio louco de fazer isso, mas ali tá sobrando. Aí, provavelmente, você não vai ter esse. Você vai ter que usar o... Ogring tet ali, sei lá. Né? Você vai ter que... Ou se virar nos 30 aí. E seria mais ou menos isso daqui. Entendeu? Ou, às vezes, você pode até colocar aqui um só. E usar um da bruxa. Você pode usar um tete da bruxa aí. Né? Pode usar um tete da bruxa. Aqui, agora, você tem 46 mais 50 das arcas. Então você teria ainda aí 96 de acerto. O que tá ótimo, cara. Entendeu? Se esse teu 96 de acerto, estaria perfeito. Ah, mas eu ainda não gostei, Gudu. Eu prefiro ter ali, sei lá. Prefiro ter aqui outro da bruxa. Aí, o que que acontece? Se você tiver outro da bruxa aqui. Aí, teria, digamos, um pequeno empecilho. Porque você ia ter que usar aqui uma daga de bronze. Entendeu? Aqui, você teria que colocar uma daga de bronze. Sei lá, uma daga de bronze tete aqui também. Entendeu? Você teria que usar uma daga de bronze. Pra equiparar aqui, ó. O accuracy da daga de bronze. Que dá 48 mais 50 das arcas. Pra ficar com 98. Ou seja, teu accuracy ainda vai dar dano. Alto o suficiente. Entenderam? Ah, mas ainda é pouco. Ah, não sei o que. Etc, etc, etc. Cara, não, cara. Ainda tá... Tá... Ainda é isso. Entendeu? Não tem muito o que falar que tá certo, que tá errado. Se você não alcança a precisão e... Ah, mas... O pessoal vai falar assim... Ah, mas... E eu testei o Kallis. E o Kallis no PVP é lixo. Cara, não, cara. Veja quantos danos você acertou na pessoa. Entendeu? E quanto que deu. Aqui, esse rapaz, ele tá até bufado. Quer ver, ó. Aqui ele alcança... É... Ele tem o basilisco aqui, que não dá nada, né? Dá 17 a mais. Aí ele consegue chegar ali com o basilisco. Ele consegue chegar... Aqui, ó. Ele tá com 225, porque ele tá usando o da árvore. Aí ele coloca o basilisco, o catete aqui. Que vai dar mais 17. De 225 de AP, ele não consegue causar dano, cara. É muito bizarro. Tipo, ele usando isso daqui. Porque a vida do personagem não desce. Ele não consegue matar. Ele precisa bater muito mais vezes. Claro, ele dá aquele dano insano. Mas... E uma skill que vai metade. Nessa... Ó. Fazendo isso daqui, ele já tinha matado. Quando eu tava com a precisão. Então é meio louco. Sabe? Esse lance de precisão. Né? Mas enfim. Eu acho que o vídeo era pra ser isso. Aqui eu não... Eu não vi a build completa dele. Como que ele conseguiu escalar... É... 250 de AP. Aqui, ó. Ah, ele tá com o Guardian aqui, na verdade. Aqui é outro... Aqui são outros anéis. E aqui também, ó. É outro... É outro... Aqui é outro item. Quer ver? É esse item aqui, ó. Opa. Aqui, ó. O Seraph Neclace. Mas... Tá dando menos do que o Ogre, né? Então, tipo... 30... Pra... Pra 24... Não vou mexer. E... A única coisa que ele fez de diferença é que... Tem os anéis aqui do Guardian. Que são... Querê, querê, querê. É... Também tem essa questão aqui do... Do Cadre Guardian. Mas... Não tava disponível. O pessoal falou. Não compensa usar. Mas, cara. Ele tá usando esse Crescente aqui, ó. Um... Um Teth ou um Thread. Do Crescente. Eu acho que é isso. Deixa eu verificar aqui. É um Teth do Crescente. Que eu posso até substituindo já... Pelo Teth do... Ring Cread Guardian. Que dá mais vida e tudo mais, né? Aqui é... Aqui é o que mais que mais que ele tem montado no vídeo aqui. Ah, blá, 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 blá. Aqui, 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 aqui. Ele colocou... Ah, ele troca, né? Na verdade. Ele vai trocar por uma Kutum Teth, né? Você consegue até verificar que ela vai dar mais 8 apenas de AP comparado com o dano da Daga de Bronze, cara. O que é bem louco, assim, né? Porque... Oito ou mais de AP, por uma questão de dar mais precisão. Então, você tá trocando 8 de AP, cara. Pra dar muito mais dano, certo? Mas... Mas... É interessante, né? Muito interessante que a da Yakutum vai servir mais pra defensivo. Certo? Então, o vídeo era esse, galera. Fica a critério, novamente, de vocês testarem ali. Saber o que vocês querem pra build de vocês, etc, 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 etc. E, etc. Aqui, eu só não sei porque que... Sei lá... Não escalou como eu gostaria de escalar. Não sei se, talvez... Ahn... Deixa eu pensar aqui. Se a bota de... Se os itens de boss iam interferir aqui. Cara, cadê o item de boss? Cadê? Se eu interferir... Mas eu acho que não... O moscã, eu acho que só dá... Bom, enfim... O moscã, eu acho que não dá... Bom... AP... Aqui, acho que não tem, mas enfim... Bom... Aqui, eu não sei porque que não chegou a ficar com 250 de AP. Tirando o Ogre Ring, é claro, né? É, aqui tá a mesma build, ó. Só que aqui fica 249. E aqui, eu não sei porque que não escalou. Aqui tá... Teste, 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 teste... Eita, peraí. Ahn... É tri, cara. Boa pergunta. Talvez seja algum buff também. Porque, né? Ele tá fazendo testes ali. Talvez seja, provavelmente, algum buff. Tá? Aqui, deixa eu até tirar aqui. Deixa eu colocar aqui o tri da bruxinha. E verificar aqui no vídeo. Ahn... Aqui, ele tá usando o Tundra. Entendi. É, o Tundra, ele escala mais, se eu não me engano. Contra e Tundra. E aqui no acessório também. Então, às vezes, você tem que ver se você vai usar a adaga. Que muda... É... Pra 8 a mais de dano. Né? Do que outra coisa, entendeu? Então, você teria aqui uma... Um dano... De bronze. E pronto. Então, acho que o vídeo já se encerra por aqui. Você pode, sim, utilizar uma... Um colar de Khalex. Porque ele já tá te dando todo o Accurrency. E o Accurrency é equivalente. Beleza? Então, não tem... Tipo, o pessoal falou... Ahn... Não, não funciona. Eu já testei. Não funciona. Cara, se você testou um acessório, o acessório escala do mesmo jeito. Não tem por que você não usar aquilo. Entendeu? É simples, cara. É matemática básica. Se funciona, se no próprio... Se aqui nas próprias conclusões. Né? Ele diz que... Cada um de precisão dá 1%. Cara... Mesmo independente da precisão total. É o que tem. Entendeu? Aí a questão de evasão da pessoa lá... O que que você precisa? É... A cada 3 de precisão... Você anula 4 de evasão. Ou seja... É... Se a pessoa tem... Aqueles 40 de evasão no elmo... Você vai precisar... Digamos, de 120 de precisão. Só que você não consegue escalar mais do que isso. Você vai escalar só 100. Entendeu? Então você ainda vai causar dano numa pessoa que tem aquilo. E é meio insano. Tem a outra questão também... Que às vezes você tendo 2 levels acima... Você acerta maior. É... Parece que... É... É... A precisão escala... É... Cada classe é diferente. Por questão das skills. Tem... Sei lá... Eu não sei como é que funciona a skill do guerreiro... Mas a do ninja... Se você que é ninja... Se você que é guerreiro... Você bate uma porrada... E dá só um dano... Ou dá 3 danos... Você dá uma espadada... E só sai um dano... Eu não sei... Eu tenho o Zerker lá... E o Zerker ele dá 3 giros... Assim... E sobe vários... Então o Zerker também utilizaria isso... Uma skill pegou a outra não... E etc... E assim sucessivamente... Tá... É... Outra coisa também... Aqui ele fala... Ó... Aqui... A Kutum... Ela... Tem poucos... Sendo necessário muitos hits... Para que seja efetiva... Ou seja... A Kutum... Né... Ela... Não funcionou direito... No teste que eles fizeram... Ou seja... Eles tiraram... Um negócio... E não testaram... É... Que nem eu falei... É... Eu gostaria muito... Que... A questão... Fosse testado... De verdade... Com... É... O anel Kallis ali... Só que eles testaram mais... Com a precisão dos itens... Entendeu? Eles colocaram mais... A questão de precisão das arcas... Eles colocaram... A questão do... Da daga de bronze... E por aí vai... Certo? Lembrando que é... A quantidade de hits... Cara... Ou seja... Você deu lá... 10... 50... 30... E por aí vai... Entendeu? Ou seja... É a chance de hits... Que vai entrar... Na pessoa... Certo? É isso que... Funciona... Então... Aqui foram feitos... Sempre com... É... Com... É... Arqueiro... Entendeu? Foi a Ranger que testou... Pra ver quantos hits... Entra... Na... Nesse teste... Tá? Eles também falaram assim... Ah... Às vezes... Cada classe tem... RNG tem isso... Aí ele criou outros personagens... Todos os arqueiros... Pra ver... Uma única... Né? Que no caso aqui foi o tiro de explosão invasivo... Pra ver quanto desses hits acerta... Né? E ele tirou que ó... O primeiro era 82... 82... Aí aqui já caiu... Porque até existe RNG... Até na sua precisão... Cara... Entendeu? Então foram vários e vários testes... Que eu achei muito interessante... Então assim... Não se preocupem... Com essa relação... É... Organizem os seus itens... Usem... Né? Aqui eles colocaram assim ó... O Thales mais 5... Né? Ao qual foram... É... Alvos de todas as classes... Certo? Então isso que é legal... Porque se você tem um Thales mais 5... Na tabela baixa aqui ele informa... Quer ver ó... A conclusão foi... É... Que... É... Não percebeu... Né? Porque... Cada classe agiu de maneira diferente... Certo? Ou seja... Mesmo tendo Thales... É... Uma hora acertava... Outra hora não acertava... Né? Eles testaram... Várias... Várias classes... Para saber como... Que funcionava... No caso aqui a Valkyrie... Ó... Tem menos chance... Isso eu achei bem... Bem doido assim... Sabe? A Arqueira aqui... De 400 possíveis... Ó... 79%... De chance de hit... Tá? Aqui outras classes... Ficou sempre nessa média de 80%... Aqui ó... Dá pra ver que o Ninja... Foi o que menos acertou golpes... 76... Tá? Mas... Mesmo assim... Com ciência... 76 aqui da Ninja também... Ou seja... Ninja... Ó... O Mago aqui ó... Também a precisão do Mago... Ficou bem baixo aqui... Né? Isso eu achei bem interessante... Tá? Ou seja... Tem... Por classe também... Tem essa... Questão de acerto também... Então... Se vocês quiserem ver mais completo... Ler tudo... Tentar entender... Sobre a questão de classes... Cara... Fiquem à vontade... Porque os itens foram... É... Os mesmos... Tá? E eu achei bem interessante... Porque mesmo tendo um Thales... Ou... Eu não sei o... Ah... O Thales mais 5 é outra coisa... É... Estou confundindo com o Kales... Né? É Kales mesmo? Só para não ficar louco aqui... Certo? Então isso que eu achei bem... Bem legal assim... Nessa... Nessa questão... Tá? É... Se você gostou do vídeo... Curta... Compartilha... Eu sei que é muito mais... É... Mostrando para vocês aqui... O que foi feito... Na prática... Testando de fato... Como que funciona a precisão... Que realmente... Você vai precisar de... Item de precisão... Para matar outra pessoa... Tá? Se vocês quiserem... Ah... Encontrar... Ah... Não... Aqui foi eu que postei... Porque eu perguntei... Com relação aos acessórios... É... Quando a utilização de... Ó... Quando acrescentado... Os 5 de precisão... De acessórios... Ou seja... Anel... Brinco... Colar... Eles realmente... Apresentaram 5% de... De... De acerto... Não apresentando decréscimo... Não aumenta a precisão... Mesmo com níveis mais altos... Pode-se presumir então... Que a taxa de decréscimo... De precisão... É linear... Independente do total... Ou seja... Não adianta colocar mais do que 100%... Ó... Não é possível ir além dos 100%... De chances do hit... Ou seja... É chance de pegar... Como é probabilidade... Cara... Você vai usar 100%... Beleza... Vai pegar todos os hits... Talvez sim... Talvez não... Que nem aqui ó... Ficou de 100% e pouco... O que que eles usaram? A Tris Arca... Mais 5 de precisão de bônus da guild... Mais um acessório de precisão... Que daqui ó... Mais 5 de precisão... Dos acessórios... Que o acessório seria... É... Eu não sei o que que é... O Arco do Guerreiro Chifre Negro... Não... Bom... Não sei o que que é esse Arco do Guerreiro Chifre Negro... Mas enfim... Isso eu achei bem interessante... Porque o acessório deu toda a diferença aqui ó... Mais 5... Você de 93... Você foi pra 100%... Praticamente... A chance de hit ó... Porque quando você sabe... Porque aumenta o dano... Entendeu? Agora... Só as Arca... E a precisão do bônus de guild... Ah... O acerto foi bem baixo... Entendeu? Aí tem a Yulian... O acerto... A chance de hit... Se você acertar os hits ó... Foi metade cara... Então a Yulian realmente... Uma Yulian mais zero... Não... Não adianta porra nenhuma... Certo? É... Aqui também de novo... Sobre acessórios... É... Refeição de Serendia... Não faz efeito... É uma bobeira usar... Já que os 10 de precisão de acessórios... Permanente acrescentados... Do chance de dano... Então acho que é isso cara... Eu achei bem legal... Porque... Eles explicam bastante... Que usar Serendia não funciona... A refeição... É... Os 10 de precisão de acessórios... Acrescentando uma chance... Aqui ó... De 0... 8... A 1.4... Para a precisão... Logo é possível assumir... Que 1 de precisão... Aumenta a chance de 1%... Permanecendo... O que for a deviação... Proposto no teste de dano... Então... Eu achei muito legal... Os testes... Achei válido... Eu acho que... Vale a pena... Você... Utilizar ali... Enquanto você não pega um colar... Porque já está dando 40... E eu uso aqui... A adaga suprema aqui... Para dar... A questão relativa de dano... Como eu não tenho ainda... É... A adaga de bronze pria... Nem nada... Mas eu já estou de olho... Numa... Numa adaga... É... Tri... É claro... Eu não vou usar... O... O calis... Entendeu... Eu prefiro realmente combar... Um... Uma adaga que dá 28... Com mais um cinto... Ou com mais aqui a tri... Do que usar o Makutum... Né... Porque... Perder... 35 de AP... Para pegar a precisão... Dá uma desproporção... Tá... Então... É muito melhor eu pegar aqui... É... Um set... Que... Seja... Um anel do ogro... E eu usar... A de bronze aqui... Eternamente... Para o PVP... Né... Mas também tanto faz para os mobs... Cara... Dá para ver... Que você ganha 2 segundos... De dano... Usando... A adaga de bronze aqui... Tá... Você acaba percebendo isso... Né... Mas a adaga de bronze aqui... Ela tá... Caro... Então... Para mim... Fica complicado... Vou perder só 8 aqui... Comparado... Com a adaga suprema... Que é a adaga... Trim... Beleza... Mas acho que era isso... Galera... Eu vou parar de enrolar vocês... Mas... Compensa sim... Usar a adaga de bronze... E compensa também... Usar... O cálice... O que não compensa... É você fazer aquele exagero... Escalando muito mais... Precisão... As vezes o pessoal aí... Que comprou... É... Brinco... De coral vermelho... Fala... Ah... Mas minha precisão ficou insana... Esse item da precisão... Eu já deixei tri... Aí o cara ganha 50%... Só que não tá escalando nada... Na precisão... Entendeu... Aí eu vou lá... Coloco uma adaga de bronze... Tem o mesmo AP que o cara... Mesmo ADP... E dou mais dano no maluco... Aí vai depender do dedo... Etc... 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 Mas na correlação de dano... Acho que é isso... Aí vocês me perguntam... Ah... Mas por que você tá full AP... Aqui... Bom... Eu tava nos piratas... Em monstro... É... Eu tava fazendo o teste... Então eu terminei meu teste... Como full AP... E eu percebi que full AP... Cara... Ficou ruim... É sério... Ficou meio estranho... Ficou horrível... Na verdade... Mas era isso... Aqui esse AP a mais... Aqui eu também não tô ganhando... Então acho que é isso... Tá... Aqui ó... Você perdeu 14 AP... Mas esse 14 AP... Compensa porque eu vou acertar muito mais dano nos monstros... Tá... Tendo mais 28... Com mais aqui 5... 6... 7... Eu tô com praticamente 80% de precisão... Tá... Usando isso daqui... Agora... Se eu coloco aqui... O KALIS... Aí sim... Eu acabo perdendo... É... 15 pontos... Mais ou menos... Ele ó... Tem 14... Mais 7... Eu vou tá perdendo aí... Muito mais... Do que só 7 aqui... Né... Porque daí... Eu estaria ó... Perdendo realmente... Os 14... Ou eu uso isso daqui... De 64... Eu não... Prefiro perder 7... E ganhar a precisão aqui do KALIS... Que eu lá... Tava fazendo isso daqui... Eu tava com o colar KALIS... E cara... A durabilidade da Daga Suprema... Nossa mano... Foi pro caralho... Tipo... Ela ficou muito baixo... Sério... Ficou muito baixo... Então eu uso isso daqui... Até foi comprovado... Na GVG... O rapaz que tava usando isso... E dando KS... E matando o geral... Ele tava com o KALIS... E usando a Daga de Bronze... Sério... Porque eu ainda não tenho Ogre Ring... Então pra mim não adianta... Se eu não tenho... É... Ogre Ring pra substituir... Então fica essa questão do como... Pode usar sim... O pessoal... Ali... Faz o vídeo e me prove... Cara... Que o KALIS não funciona... Entendeu? Me prove ali... Porque eu... Tenho aqui os dados... Que o pessoal já testou... De que funciona... Entendeu? Simples assim... Agora se você quer colocar ali... Ah... Eu testei o KALIS... Vamos testar aqui... GUDO... Testei o KALIS... E... A Daga... É... De Aço... Não deu certo... O dano saiu... A quantidade de Hit... De acerto foi baixo... Cara... Beleza? Eu vou te dar um joinha... Eu vou falar... Beleza cara... Tranquilo... Sem estresse... Entendeu? Agora... Se você vier... E falar pra mim... Numa boa... Chegar e falar assim... Olha Ligudo... Realmente... É... Percebemos... Que... A Daga de... De Bron... De Bronze... Que a Daga de Aço... Mais o KALIS... Nossa... O dano... O dano foi... Foi legal... Assim... Você percebe que o KALIS... Realmente... Funciona... Agora se você falar... Olha Ligudo... Eu testei... O KALIS... Ele não deu essa precisão... Que você falou... É... O dano... Eu testei sem o KALIS... E... Testei só com a Daga de Bronze... O dano foi maior... Porque daí não adianta... Você colocar... É... Um... Ogri Ring... Que vai dar mais 20 de AP... Entendeu? Não adianta... Porque daí é involuntário... Porque o KALIS... Ele dá 0 de AP... Então você tem que só... Simplesmente... Deixar sem uma joia... Ali... Entendeu? Coloca um KALIS... E testa pra mim aí... E me prova o contrário... Cara... Em vídeo... De preferência... Sem... Sem edição e sem falcatrua... Beleza? Então é isso... Gostou do vídeo... Curta, compartilha... Se inscreve no canal... Veja os links... E façam suas builds aí... Mas eu... Depois que eu vi isso... Eu não vou investir... No... Nos anéis aqui... Nos brinco coral vermelho... Que antes eu ia investir... Eu falei... Não, cara... Não vai valer a pena... Eu vou ficar aqui... Com uma daga de bronze... E outra coisa... Eu vou tentar descobrir aqui... Como que ele... Chegou a ter... 249 de AP aqui... Eu acho que... Como ele tem um monte de buffs... Aqui ó... Na barra... Provavelmente... Né... Algum desses... Desses buffs... Está realmente dando ali... Mais... É... 249 de AP... Porque no site aqui... Eu fiz tudo... O que está aqui... Menos os buffs... E cara... Não está pegando esse AP aqui... Entendeu? Então até no vídeo... Ou até o site aqui... Pode ter algum... É... Comprementimento... Que eu não sei... Né... Até o Teth... O Guring ali... Está equivalente... Né... Mas... Enfim... Beleza? Então é isso... Obrigado... Até o próximo vídeo... Aqui é Teth mesmo... Cara... Eita... Cadê? Mas o Guring Teth não escala... Certo... Cara... Escala 30... E aqui escala 24... Vai dar menos dano ainda... Cara... Vai saber... Né... Bem louco... Bom... Enfim... Ele deve ter alguma coisa... Na... Na build dele ali... Que... Que aqui mostra... E que deve ser buffs... Cara... Porque realmente... 249... E 49... Aqui... É muito... É muito louco... Cara... Sério... Aí ele fica com 230... 225... Ó... Quando coloca a adaga aqui... Meio louco... Né... Mas... Enfim... Nunca saberei... Eu ainda acho que é a questão de buffs aqui... Ó... Tem crítico... Aqui ó... Esse buff aqui ó... Que aumenta aqui... Provavelmente é... Aumenta ataque... Esse buff da espadinha... E esse buff da espadinha... E tem mais outro buff da espadinha... É... Tem três buffs da espadinha aqui ó... Então acho que é isso cara... Se eu não me engano... Esse buff da... Da espadinha... Ele aumenta... Ele aumenta o ataque ali... Bom... Aqui como eu não vendi nada... Nessa semana... Eu vou acabar vendendo pó do tempo... Pó da escuridão... Tudo no NPC cara... O que é ruim pra mim? É... Mas... Fazer o que né... O que dá uma dói é a sangue do tirano cara... Sério... Eu tenho muito sangue do tirano... Pra fazer ainda... E... O pessoal tá comprando por muito barato cara... Ó... Já tá diminuindo mas... Enfim gente... Sangue do tirano é complicado cara... Porque... Fiz com tanto carinho... Juntei um monte de coisa... E agora tem que vender pela metade do preço... Dá um aperto... Igual aqui a madeira... Coloca pelo mínimo... Pode tentar vender... Pó da escuridão... Mesma coisa... Mesma coisa... Etc... 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 Acho que o pessoal nem tá usando a 134 mesmo né... Muita coisa... Nossa... Que desgraça... Bom... Como não tá entrando lá... Vamos ver... Nossa... Será que a galera não compra cara... Então... Vou tentar de novo aqui né cara... Não sei se vai dar certo... O pessoal não compra... Enfim... Bom... O vídeo ficou gigantesco... Até o próximo vídeo... E... Foi!